Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Como por exemplo, Coreia do Norte. Caraca, foi uma das mais difíceis de montar o rolê. Você tem que checar todos os fatos, saber o que você pode divulgar. Minha amiga, mas você tem que checar tudo literalmente antes, né? Literalmente. Porque quando você entra no país, você não tem internet na Coreia do Norte. É. Então eu preparei todo o meu roteiro antes de entrar no país e falei, sim, bora. Porque chegando lá, se você esquece alguma coisa, tiver que consultar ou perguntar pra alguém, não tem. Tem o guia. E tudo que você perguntar pro guia vai ser sempre a favor da Coreia do Norte, né? Então assim, se você não pesquisar antes, você vai chegar na Coreia do Norte e você vai achar que é um país perfeito. Porque assim, o que é montado pra você ver é muito legal, é muito lindo, prédios lindos, ruas limpas. Você fala, meu Deus, o que que estão falando? Não temos ditadura, não temos nada aqui de ruim. É maravilhoso esse país, entendeu? Mas aí se você realmente pesquisou e tal, chega lá e você fala, ah, entendi, isso aqui é por isso aqui, não sei o quê. E aí eu tinha que ficar muito de olho por não ter internet. Mas foi um dos que eu mais gostei de fazer, assim, apesar de ser um dos mais trabalhosos. Sim, e é um dos mais estourados, né, do seu canal. É um dos mais estourados do canal, um dos mais vídeos mais vistos da Coreia do Norte. É verdade. Teve alguma coisa que você passou lá que te chocou? Várias. Por onde eu começo? Caramba, deixa eu ver. Você quer ir alfabético ou cronológico? Sentido horário ou anti-horário? Porque é óbvio, a gente já recebeu, assim, o Leonardo Lopes, que fez uma viagem para a Coreia do Norte. Eu vi, maravilhoso. De uma visão mais histórica e mais política, né? Então, a visão do criador de conteúdo pode ser outra. Por isso que eu te pergunto, eu já sei que tiveram muitas coisas que chocaram, tá? Eu quero que você me fale quais. Ai, cara, tiveram. Assim, a primeira coisa que eu falo para todo mundo é o valor que eu tenho da minha liberdade, né? Que eu valorizo muito a minha liberdade hoje, ainda mais depois de ter saído daquele país. Porque lá a pessoa não tem escolha nenhuma. Você basicamente não pode escolher, sabe aquele papo de frase de agenda? Tipo, ah, você não pode mudar o seu passado, mas todo mundo pode fazer um novo futuro. Você pode fazer isso. Na Coreia do Norte, você infelizmente não pode. Então, dependendo onde você nasceu, como você nasceu, como é que é o seu... Assim, 99% da população, basicamente, não tem uma liberdade. O Léo usou um paralelo aqui para a gente. Eu não sei se você concorda com isso ou não. Mas ele falou, assim, que por mais difícil que seja, quando a gente fala da nossa realidade, e aí você fala assim, ok, um menino pobre que nasceu na favela, enfim, órfão, blá, blá, blá. Aí você pensa assim, ok, ele tem muitas dificuldades, ele tem tudo o que o impede. Mas se ele decidir... Ele pode crescer. Estudar e se dedicar e trabalhar em três empregos e fazer... Ele pode. Vai ser difícil pra caralho? Muito. Vai. Mas ele pode. Lá, não pode. Não pode. É essa a visão que você tem? É, essa a visão... Totalmente. Tem as castas, né? É como se fossem castas, né? Não é aquela coisa tipo índia, assim... Dálits, intocáveis. Dálits, exato. Mas é que tem uma coisa, por exemplo, existiam só 200 guias de turismo no país inteiro. Então a gente já começa a entender que o turismo é algo muito fechado. Segunda coisa, os guias de turismo são filhos de militares, filhos de diplomatas, são pessoas que são, assim, de uma alta sociedade, que lá a alta sociedade está ligada ao militarismo, ao poder político. Então, normalmente, a pessoa que é livre, né? Ninguém lá é livre, livre. Mas, assim, quem tem umas regalias são essas pessoas. Então existem cassinos, existem bares, existem boates pra essas pessoas. E quando eu falo essas pessoas, é tipo 1%, talvez, do país. Não é uma coisa do tipo... Se muito, né? Se muito. A gente pensa, ai, porque o Brasil é muito injusto. Cara, calma. Reflita. Respira e reflita. Porque o mais injusto é você não poder escolher o futuro que você quer pra você. Eu acho que essa foi a maior lição que a Coreia do Norte me deixou. Que, graças a Deus, eu posso escolher se eu quero mudar de trabalho, se eu quero ganhar mais, se eu quero morar no Brasil, morar fora, morar em Campinas, morar em São Paulo. Cara, isso é incrível. Só o fato de viajar. De viajar. E as pessoas da Coreia do Norte, elas não podem viajar. O Léo falou que a guia que eles conheceram... Eu tô interrompendo pra falar porque é complemento, na verdade. Super. Ele falou que a guia que eles conheceram, ela tinha o sonho de conhecer. Você lembra o que que era? É... Paris? Não, não era Paris. Era... Algum outro país. Enfim, eu vou falar Paris, é porque eu não lembro de fato, mas vamos falar Paris, tá? E que ela tinha muita vontade... E que eles iam. Eles tinham ido? Tinham ido. Tinham ido. Ah, ela foi pra Paris? Não, não, não. Ele tinha ido. Ele e a esposa tinham ido. Eles começaram a conversar com a guia e descobriram. E aí, que a esposa dele chegou a chorar de tristeza de saber que, assim, eles iam sair dali, iam continuar viajando e ela, vinte e poucos anos, jamais sairia. E aí, eles ficaram mostrando fotos pra ela. Mano, foi exatamente o sentimento que eu tinha. Caraca, foi exatamente o que eu passei. E quando eu fui embora da Coreia do Norte, eu lembro que no último dia, eu até falo isso no meu vídeo, né? Eu entreguei pra minha guia alguns skincares, que eu tinha ido pra Coreia do Sul. E, gente, é uma coisa tão boba você imaginar isso, mas, por exemplo, eles não têm acesso a um creme. Tipo assim, uma mulher, ela até tem alguns cosméticos vendidos lá dentro. Eu até cheguei a comprar um creme norte-coreano, mas, assim, aquela coisa, né? Tipo, cinco opções no país todo, sabe? É uma coisa, assim, que você não consegue ter o que você quer, você consegue ter o que te dão. É aquela coisa. Então, eu dei... E olha lá, né? E olha lá. Porque isso é pra querer menos um por cento da população. Exatamente. Perfeito. O resto não tem acesso a nada. A nada mesmo. E fora que, assim, tem toda uma parte de campo de concentração, trabalho forçado, que ninguém mostra. E você vai... Eu tive a chance de ir pro interior, né? Que eu fiquei vários dias lá. E aí, eu pude ver umas partes que o próprio guia parava. Ele tava conversando comigo na van. Ele viu eu olhando pela janela. Ele falou assim, ah, então me conta dos seus pais. E meio que tentava bloquear a minha visão, sabe? E eu falo assim, gente, pelo amor de Deus, eu só quero filmar esse rolê aqui, essa galera aqui, registrar esse negócio. Tipo, eles já meio que são treinados pra você não ver isso. Mas, voltando à história da minha guia, eu lembro que eu entreguei pra ela uns cosméticos. Ela ficou super emocionada, sabe? Quando eu me despedi dela, ela me agradeceu, ela chorou. E ela falou, Estevão, Lucas, muito obrigado por você me mostrar um pouco do mundo. E ela era muito grata, porque graças aos turistas que ela conhecia, ela conseguia imaginar o mundo. E ela falava assim, eu sei que eu nunca vou sair daqui, mas eu sou muito feliz de ser uma das... Olha a gratidão da pessoa, cara. Ela era muito feliz por ser uma das poucas norte-coreanas que tinham a chance de ver o mundo através das pessoas. Nossa, meu Deus. Nossa senhora, cara. Eu lembro que eu desabava de chorar, porque eu falava assim, mano, como eu sou sortudo, sabe? De eu poder colocar o mochilão nas costas e viajar o mundo e essa pessoa nem um passaporte vai poder emitir. E a gente não valoriza, às vezes, né? Exatamente. Muitas vezes a gente não valoriza o privilégio que a gente tem. Cara, por isso que eu falo, a maior lição, quando você me pergunta assim, o que você saiu da Coreia do Norte aprendendo, alguma lição louca que você viu, eu acho que é a liberdade é a primeira. De todas. E a segunda também, eu acho que é ver assim, até que ponto o poder do ser humano começa a cegá-lo, né? Começa a se tornar algo tão... Uma obsessão pelo poder tão grande a ponto da pessoa literalmente escravizar milhões de pessoas. Literalmente trancar as pessoas, né? Que o líder deles basicamente fechou o país e falou, vocês ficam aqui pra eu fazer meu rolezinho do jeito que eu quiser. É algo bizarro, gente, de você imaginar você viver sob essas regras. E você imaginar que assim, se você tem tanta gente que tá ali nos campos de concentração, etc, etc, elas estão respondendo, não a ele, mas subordinados. Então, que se todo mundo falasse, vai tomar no meio do seu cu... Caraca, eu pensava nisso todo dia, o tempo inteiro. Sabe, se todo mundo, todo mundo... Porque você entende que mesmo essa menina, essa guia, ela não tá 100% feliz, ela tá conformada. Ela tá conformada porque ela olha tudo que tem pra baixo dela, e pra baixo você tá entendendo o que eu tô falando, não de valorização. Tô falando, ela olha todas as pessoas que tem... Poderia ser pior pra caramba. Então, ela não tá feliz, ela tá conformada. Agora, ela também faz parte de uma galera que não tá feliz, certo? Total, concordo. Então, se ela, mesmo tendo essas regalias, que é blá, blá, nada, que até o Leo falou pra gente, as regalias não é nada demais, tá, gente? É tipo, é a plantação de cenoura daquele mês, ela vai receber uma cenoura. É isso. É uma coisa muito besta, não é uma regalia tipo, uau. Exatamente. É uma coisa bem simbólica. Agora, se todas as pessoas falassem assim, meu querido, deixa eu te falar uma coisa, não vai rolar, você vai tomar no meio do seu cu. Cancelou, a gente vai ser livre. Isso, é isso, entendeu? Tipo, esse cara que tá aqui me escravizando, ele também cansou de você. Tá todo mundo indo pra Nárnia. A gente quer que você se foda. Era só isso. Era só isso. Será que vai acontecer isso em algum momento da história? Porque não é ele, pessoalmente, que tá impedindo ninguém de sair. Exatamente. Não é ele que tava falando que não vai passar. Exatamente, são os intermediários que a própria população... Cara, eu refletia sobre isso de minuto em minuto. Eu te entendo. É tipo quando você tá assistindo uma novela, que você fala assim, aí eu vou entrar no Projac e avisar que ele tá traindo ela. Sabe esse rolê? Cara, eu tinha vontade de fazer isso quando eu tava na Coreia do Norte. E aí, eu lembro que nos comentários do meu vídeo, tinha muita gente falando assim, Nossa, e você não vai fazer nada com a sua guia pra ajudá-la? Comece uma revolução. E eu falei, gente, vocês são muito inocentes. Que eu, que não falo nem hello em coreano... Você não volta embora. Você é preso ou morto. E tem turista que morre por coisas bobas, né? A história do hotel, que o Léo contou pra gente... Do turista que morreu no hotel? É do turista que morreu no hotel. É, que o cara roubou um pôster. Sim. Não, e não era nenhuma coisa, porque eu sei que eles têm lá uma questão que é uma das implantações do comunismo, é não deixar que a pessoa tenha religião. Porque isso... Sim, proibidíssimo. Porque ela tem que endeusar o... Líder religioso. O líder. O líder é o líder, né? Ele é o Deus. O maior símbolo do país é ele. Ele é literalmente o Deus. É, é isso. Então, assim, eu sei que tem as questões de, tipo, não pode foto dele, você não toca, você não dobra. Se ele sai do jornal, você não dobra. É proibido você dobrar jornal. Então, eu cheguei a comprar um jornal lá, eles enrolam o jornal e colocam num cano duro, assim, como se eu estivesse levando uma imagem... O diploma da sua faculdade, entendeu? Só que é um jornal em preto e branco enrolado que tem a foto do líder, que você não pode dobrar. Sim. Você pode ser preso por isso. É. Assim, é algo realmente sério. Então, o que eu quero dizer é que o que o cara roubou não era nem isso. Não era. Era um anúncio de não sei o quê. Era um desenho. Era um desenho de um pôster. É, que ele achou... Exato. Era... E eu acho que ele nem chegou a roubar. Eu não sei se ele chegou a roubar esse pôster. Eu acho que ele tentou roubar e aí ele nem roubou, mas alguma câmera pegou ele roubando. Pegou, é isso. É isso. E aí, quando ele tava indo embora no aeroporto, os seguranças falaram assim, ah, você não vai embarcar não. Os amigos foram e ele ficou. Foi isso mesmo. Aí ele ficou e nunca mais voltou. O Léo tava lá pessoalmente? Ele tava no aeroporto? Ele foi pra esse hotel. Ah, tá. Mas ele foi nessa época do garoto? Não, não. Ele ficou sabendo da história. Aí ele marcou pra ficar nesse hotel porque ele queria ver o hotel. Eu todinho. E aí ele ficou lá nesse hotel pra ele falar assim, eu queria saber se era verdade. Eu queria, né? Eu quero Yongaku esse hotel que chamava. Nossa senhora. E aí ele foi, ficou no hotel e tal. E ele falou que as pessoas desconversam. Super, super. O tempo todo. O tempo todo. E é bizarro como eles são orientados a passarem uma imagem perfeita da Coreia do Norte. Quando você traz qualquer dado, eles rebatem assim, ó, com maestria. Os guias, eles são... Todo mundo que tá te acompanhando, você nunca pode estar sozinho lá, né? Já começa por isso. Então você quer sair do hotel? Eles fazem de tudo, assim. Você pode beber, fumar no seu quarto, fazer o que você quiser. Mas não sai do quarto. Eles liberam o que você quiser fazer lá dentro. Você fica trancado no quarto? Não trancado, mas você é proibido de sair. Se não for com guia. Se não for com guia. Então, por exemplo, você... Antes de você ir, eles fazem tipo um briefing com você. Então eles falam assim, ó, você tá indo pra Coreia do Norte, tem acesso à regra, faz tipo uma reunião de pauta com você pra te pautar. E aí eles falam, ó... Surreal, imagina, você não pode. Eles falam, ó, se você quiser sair do hotel, a gente recomenda que você não fique a mais de 10 metros de distância do seu hotel. Eu falei, mas não sai do hotel. Eu tô na frente do hotel. A 10 metros de distância eu tô na porta do hotel. Então eu vou ficar no quarto mesmo nessa bosta. Aí você fica no quarto, entendeu? Sem internet. Sem internet, sem nada. E assim, é sem internet mesmo. Não tem um MSN Messenger pra você fazer lá, nada. Não tem um intranet. Uma intranet nada. A pessoa fica lá assim, suando pra ver se alguém manda um código Morse. E aí, quando você tá lá, você vê que os hotéis tem realmente toda estrutura, eles bolam. Tem bar, tem lojinha, tem mercadinho, tem piscina, tem massagista, tem... Sei lá, tinha mesa de bilhar pra você jogar com as pessoas. E claro, você acaba conhecendo alguns turistas que estão lá e acaba realmente ficando dentro do hotel. Mas a sua vontade é sair e explorar a cidade. Lógico. Cara, se tem um país que eu sou doido pra explorar sozinho, é a Coreia do Norte. Se tem uma pessoa que explora países, essa pessoa é você. Eu só iria amar fazer esse rolê. Mas assim, eu prefiro voltar vivo, né? E fazer o rolê deles. Exato. Então eu acabei seguindo o passo a passo deles. Mas muita gente falava assim, ah, Estevão, você não vai fazer nada. E você foi embora e deixou sua guia lá. Eu falei, gente, eu deixei. Até porque aquela coisa. Eles sabem que se eles fazerem qualquer cagada, digamos assim, eles podem se dar muito mal a ponto de ir pra um campo de concentração. Então, por exemplo, se a minha guia falasse, ai, me ajuda, ou ai, cara, dá um jeito de me tirar daqui. E se alguém ouvisse ela falando isso... Ela tava... Eu acho que ela podia ser morta. Ela tava morta. Sabe? Literalmente. Então eu nem tentei, nem tem como, sabe? Não, não tem como. É muito maior do que as pessoas conseguem entender. Não é a Giovanna e o Bianco pegando uma criança que precisa de ajuda e trazendo embora pra adotar. Não. É outro universo. Muito mais intenso. É muito mais intenso. É muito triste. É muito maluco isso, né? É muito maluco. E é maluco também como... Tanto que você perguntava, assim, umas coisas pra eles, que eles tinham as respostas prontas, e eles eram tão treinados que eu falava assim, não... Principalmente quando tinha algum guia do lado, né? Quando tinha alguém observando ou conversando com alguém, me perguntava, vai, você não tem vontade de conhecer outro país? Não, pra que que eu vou ter a ideia que isso aqui é o melhor país do mundo? É, né? Umas respostas muito prontas. Prontas, sabe? Aí... Mas você via no olhar da pessoa, tipo, help. Cara, total. Mas aí você sorria... O código morse aqui. É, total. E assim, eu sorria de volta, ela sorria de volta, e os dois assim... Sabe? Tipo, duas bananas se falando, sabe? Black Mirror, total. O episódio de Black Mirror. Exatamente. Tipo, help me, ok, eu tenho que te helpiar, mas eu não vou fazer nada. É horrível, é uma sensação de impotência, que eu lembro que eu saía assim, o avião pousava, eu chorava, quando eu voltei pra China, né? Porque pra você chegar lá, você ou tem que sair, entrar pro Vladivostok na Rússia ou pela China. E eu fui pela China, de Pequim pra China, deu uma hora de voo mais ou menos, você vai num avião assim, que é o avião mais velho do mundo, mas é bem legal, uma experiência bem única. E eu lembro quando tava voltando, que o avião pousava, eu chorava, eu falava assim, caraca, eu sobrevigia, porque eu morria de medo. Como eu tinha feito um vlog falando muitas coisas, assim, eu realmente tinha pesquisado e fiquei seis meses pesquisando sobre a Coreia do Norte antes de ir. Toma essa, né? Então, eu li livros, documentários, assim, tudo que havia, tem um documentário muito lindo de uma moça, que ela sai de lá, que chama Fugir para Viver, se não me engano, que é de uma norte-coreana, que ela fala que ela só começou a viver quando ela saiu do país, que ela descobriu que era vida. Que assim, ela não sabia que existiam filmes, ela não sabia que existiam DVDs, que existiam... Tudo que existia de tão incrível, sabe? E parece que quando você sai de lá, você começa a ver o que é a vida de verdade. Tem gente que sai e quer voltar. O Léo contou pra gente que eles têm um programa na Coreia do Sul, que algumas pessoas, raríssimas pessoas, conseguem, por meios diversos, conseguem sair. Ou porque vão até o limite, se enfiam no meio do mato e os cacete e tal. Porque vão fazer diplomacia, por exemplo, na China e não volta mais. E nunca mais volta, tem muito caso assim. Desertores. Desertores. Mas ele falou que aí eles têm um programa... Vai me falhar as informações específicas, mas enfim, tá gravado aí, quem quiser voltar depois no do Léo. E ele fala que assim, eles dão dinheiro, casa, estudo, oportunidade de trabalho, curso... Cursos de como viver. Eles dão tudo, de como viver. A pessoa, de ensinar assim, isso é um cartão do banco, isso é um banco. Você usa o cartão assim, porque a pessoa não sabe. Isso é surreal, né? Isso é dinheiro, isso aqui é... E ele falou que tem esses cursos pra, de fato, incluir essa pessoa na sociedade mesmo. Mas com coisas banais, assim, tipo, olha, isso aqui é uma cafeteria, você chega... Um computador, é um... Você pode chegar e conversar com alguém, assim... É tipo isso, é real. E ele falou que a maioria das pessoas, que a maior dificuldade deles é que a maioria das pessoas pede pra voltar, pede pra ir embora. Não sabe lidar com... Voltar pra Coreia do Norte. É, porque eles ficam nervosos. É tudo muito novo. Eu cheguei a ver alguns documentários de... Muitos deles vão pra Coreia do Sul, né? Isso, é isso mesmo. Então, eles saem da Coreia do Norte, apesar de ser colado na Coreia do Sul, você não pode simplesmente ir pra Coreia do Sul. Não. Você tem que comer o pão que o diabo amassou pra chegar na Coreia do Sul. Então, muitos vão pelo deserto da Mongólia, atravessam a China, caem às vezes na Tailândia ou no Camboja... Quase morrem. Quase morrem, muitos morrem até. É. E chegam na Coreia do Sul. Aí, chegando lá, tem essas ONGs de apoio e tal, e muita gente fica com medo, né? Fala assim, que mundo é esse? Horrível, mas, assim, dos relatos que eu vejo, a maioria das pessoas que depois entende o que é o mundo, ninguém mais quer voltar. Claro, lógico. É o que ele falou aqui, rola um choque. É um choque de tão diferente. E tem outra coisa também que muita gente se preocupa, é o fato de que na Coreia do Norte, você acaba pagando, as pessoas pagam pelas outras. Então, tem muito isso lá. Então, por exemplo, se você vai embora e descobre que você é um desertor, podem prender ou matar sua mãe ou seu avô. Meu Deus. Então, existe toda uma pressão psicológica do regime pra que você fique sob controle. Então, o cara fala, ó, se você sair, eu mato sua mãe, seu pai e seu avô. Você fala, meu, não vou nem arriscar, sabe? Então, às vezes, o cara sai, tem família que fala assim, ele morreu, ou não sei o que, a galera vai averiguar pra ver se morreu mesmo. Então, assim, é uma coisa muito difícil, realmente, sair do país, sabe? Bem... Bem... Bem...